Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César Moraes, do canal Moraes Geek, trazendo mais um pequeno review de uma peça que eu adquiri faz algum tempo, uma peça clássica, Wolverine 1 para 10, Arya Studios, aqui está a arte da caixa né, Wolverine Comics Marvel 1 para 10, Arya Studios, gente, quem fala dessa peça, uma peça que eu queria muito, consegui, através de um amigo meu, estou fazendo um vídeo para vocês né, comenta quem tem esse Wolverine, eu vou dar um pause no vídeo, vou mostrar a peça, beleza, só um momento, tá aí o mostro, saindo da jaula, Wolverine 1 para 10, comics, ambiente de peça, roupa clássica, amarelão né, a cueca, por cima do performance dele, a agressividade no olhar, olha só, somando com os músculos, pelo de braço, pela peça que eu queria demais, e consegui estar aqui na coleção, o Wolverine, o X-Men, vai virar galera aqui assim na base, que tá bom aqui, com os músculos,Fondai, o arinho aqui legal né e aqui ta o o monstro que legal peça de mim e aqui ta o rogal legal né galera comente quem tem essa peça e aqui ta o monstro o que vocês acham dessa peça compartilhe com os amigos se inscreva no canal dê um like que ajuda a crescer o canal agradeço desde já uma peça assim que eu acho muito linda cheia de detalhes a bota afastada os pelos aqui no braço não sei se vocês conseguem peça que legal as veias os músculos aqui obra de arte vamos bater só de cima pra baixo um zoom ai legal né galera é isso ai até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau